A campanha de vacinação contra a gripe do Sistema Único de Saúde foi prorrogada para o dia 23 de junho. A vacinação deveria encerrar no dia 9, porém o governo do estado de São Paulo anunciou a mudança por causa do número de doses excedentes da vacina em todo o estado. A repórter Gisele Ferri nos traz mais detalhes. Além da mudança para o prazo da imunização, foram inclusos no grupo prioritário pessoas entre 55 e 59 anos. A recomendação do Ministério da Saúde é que 90% das pessoas de cada um destes grupos sejam vacinadas. Porém, em São José dos Campos, alguns grupos de risco ainda não atingiram a meta, como no caso das gestantes e crianças de até 5 anos de idade. Já em Taubaté, apenas o grupo das gestantes atingiu o número recomendado de vacinações. A Vigilância Epidemiológica do município confirmou a décima morte por gripe neste ano. A vítima foi uma mulher de 35 anos que contraiu o vírus H3N2. Em Pindamoyangaba, a campanha imunizou 93,7% dos moradores que fazem parte dos grupos prioritários. Segue o repórter Setorial.